Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Professores da rede estadual de ensino voltam a fechar a Avenida Paulista. Em assembleia, eles decidiram manter a greve. A repórter Fernanda Azevedo acompanha a manifestação e tem mais informações. Olá, Luciana, os professores da rede estadual de ensino em greve há mais de 50 dias decidiram manter a paralisação em uma assembleia que aconteceu hoje à tarde no Vão Livre do Masp na Avenida Paulista. Depois desta manifestação, os professores saíram, depois da assembleia, aliás, eles saíram encaminhados, desceram a Avenida da Consolação e estão se dirigindo neste momento até a Secretaria da Educação, que fica na Praça da República. Os professores votaram em unanimidade por manter a greve, mas depois houve um princípio de confusão por conta de uma divisão que existe entre a categoria. Parte dos professores queria descer em direção à marginal do Rio Pinheiros e fechar a marginal. Mas a POSP, que é o sindicato da categoria, decidiu que iriam fazer um ato em frente à Secretaria da Educação. Depois de uma certa polêmica, de muita discussão, eles então decidiram descer a Rua da Consolação e lá, chegando à Secretaria, pretendem fazer um ato com um sal em frente à Secretaria da Educação, pedindo maiores salários. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Apenas lembrando que os professores estão parados há quase 50 dias. E um dia depois do tumulto durante a operação da Guarda Civil Metropolitana, usuários de drogas voltam a ocupar a região da Cracolândia, no centro da capital. Esta quinta-feira está bem parecida com o início da operação de ontem, que retirou as barracas dos usuários de drogas aqui das ruas da Cracolândia. Durante toda a madrugada, os usuários se espalharam pelas ruas da região, mas logo pela manhã, a aglomeração na Alameda Dino Bueno recomeçou. Cerca de 300 usuários já ocupavam o quarteirão entre a rua Euvéssia e a Alameda Glete. Agentes da Prefeitura de Saúde e também da Limpeza acompanharam tudo de perto. A Guarda Civil Metropolitana aumentou em 50% o efetivo aqui na região. O que eles estavam fazendo era exatamente individualizar esse território com moradias improvisadas e também com alguns carrinhos que se tornaram exatamente, para te fazer uma analogia mais clara, uma moradia ambulante. O que nós vamos fazer é massificar a ideia com eles de que não é permitido a colocação de barracas na rua e com o nosso pessoal também aprofundar a execução desse trabalho para que não seja permitido e se eles insistirem, nós vamos retirar. Para além dos 88 usuários que aderiram ao programa de braços abertos, 103 pessoas foram encaminhadas para acolhimento da assistência social, pessoas que estavam morando aqui na rua e que aceitaram o acolhimento da assistência social. Então, nós acreditamos que isso vai gerar uma diminuição aqui do fluxo significativa. A gente está contando com isso. A Polícia Civil e da Aeronáutica atualizam as investigações sobre a queda de helicóptero em Carapicuíba no início do mês. O acidente causou a morte de cinco pessoas, entre elas a de Tomás Alckmin, filho do governador. Até o momento, as investigações apontam que a provável causa do acidente foi a quebra das pás do helicóptero. A informação foi publicada hoje pelo portal G1. Segundo as investigações, ao menos uma das pás deve ter se partido durante o voo, o que já seria capaz de desestabilizar a aeronave, além de danificar as outras pás e gerar a perda de sustentação no ar. Antes, a hipótese mais forte era a de que as pás teriam se soltado, pois como mostraram as imagens de câmera de segurança, um objeto se solta do helicóptero instantes antes de cair. O proprietário de um dos imóveis atingidos afirma que os pinos de sustentação das cinco pás continuavam intactos após a queda. Na próxima quarta-feira, dia 6, a polícia deverá pedir à justiça a prorrogação do prazo para concluir a investigação. Ainda não foi possível averiguar se a queda foi acidental. A Força Aérea Brasileira não quis se pronunciar, mas informou que a apuração está na fase de coleta de dados. Até o momento, a polícia e a aeronáutica já ouviram pelo menos 10 pessoas. Ainda serão ouvidas outras testemunhas. E São Paulo teve hoje a tarde mais fria do ano, com mínima de 18,7 graus. Amanhã, feriado, o friozinho continua, mas no fim de semana as temperaturas ficam mais amenas. Vamos à previsão? Em grande parte de São Paulo, o tempo não muda muito amanhã. O sol brilha forte, o tempo fica firme, mas no leste paulista, apesar da nebulosidade diminuir, ainda pode chover fraco em alguns pontos. No centro-oeste, máxima amanhã de 27 graus em Presidente Prudente e de 26 em Marília. E na faixa leste, friozinho, com máxima de 22 graus em Santos e 23 em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, o céu ainda fica nublado, mas não há previsão de chuva. A máxima não deve passar dos 21 graus. Mas no fim de semana, o sol volta a aparecer, o tempo fica firme e a temperatura entra em elevação com máximas de 25 e 27 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Agência de banco, no meio do rio. Ter educação de qualidade, até em lugares em que nem se imagina. Ter um banco que se orgulha de hastear a bandeira de nosso país todos os dias na frente de suas agências. Que está presente e se identifica com todos os municípios brasileiros. Este banco é BRA. BRA de Brasil. BRA de Bradesco. Agora você não precisa mais esperar até o fim do ano para ter os preços super baixos da Black Friday. Os mesmos preços que não pagam nem a embalagem do produto. Agora estão de volta para você na Casas Bahia. Gama Box de casal Inducol com molas, só R$ 89,90 mensais. Estante Lisa Plus, só R$ 54,90 por mês. Conjunto estofado atrativo, dois e três lugares. Encosto e braços em fibra, só R$ 119,90 mensais. É só nesta cesta. E é só aqui, na Casas Bahia. A deputada federal Luiz Erundina, do PSB, teve alta hospitalar hoje à tarde. Ela estava internada no Incor desde quinta-feira da semana passada, após uma crise de pressão alta que desencadeou uma descompensação cardíaca. Erundina tem 80 anos. E foi aberto hoje, aqui na Avenida Paulista, o shopping Cidade São Paulo. A abertura oficial foi ao meio-dia. O shopping foi construído no terreno que abrigou o palacete da família Matarazzo. São 160 lojas, praça de alimentação, teatro e cinema, distribuídos por cinco andares. O empreendimento deve atrair à região ao menos mil carros no horário de pico e provocar impacto no trânsito. Desde 2013, a avenida perdeu uma faixa de carros para os ônibus, o que pode gerar congestionamento nas áreas de acesso ao shopping, segundo especialistas. A inauguração também ocorre em meio às obras da futura ciclovia, que já causa transtornos no tráfego. A Torre Matarazzo, um prédio anexo ao shopping, deverá ser finalizado até o mês de junho. O complexo inteiro custou 500 milhões de reais. Número de mortes no trânsito em São Paulo sobe em 2014. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria Municipal dos Transportes. Foram 1.114 ocorrências em 2013 contra 1.195 em 2014, uma alta de 7,2%. O número também é superior ao patamar de 2012, quando ocorreram 1.188 casos. Para a Prefeitura, uma das hipóteses para o crescimento de acidentes fatais é o aumento da velocidade dos carros, em função da diminuição dos congestionamentos. A Marginal Tietê foi a via com mais mortes em acidentes de trânsito na capital, com 40 casos. A Marginal Pinheiros, com 33 mortes. E com um aumento no número de mortes, o Secretário Municipal de Transportes propôs a redução da velocidade das pistas expressas, das duas marginais para 70 km por hora. Outras vias também vão ter a velocidade reduzida de 60 km para 50 km. Segundo o secretário, as medidas entrarão em vigor em junho para coincidir com a conclusão do trecho leste do Rodoanel. Nós vamos mudar o jeito de fiscalizar a cidade através dos agentes de trânsito, uma fiscalização mais aleatória para não ficar no mesmo ponto. Nós aumentamos o número de radares e tem que ter um programa também de educação junto aos usuários de carro. Então, são ações integradas, não é uma só, mas a principal que nós detectamos é que o motorista precisa reduzir a sua velocidade. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri